Música Quinta turma do Superior Tribunal de Justiça revoga a liminar que permitia a candidatura do senador Isalci Lucas ao governo do DF. O senador Isalci Lucas do PSDB do Distrito Federal foi acusado de ter subtraído em proveito próprio e alheio computadores doados ao órgão pela Receita Federal e pelo Tribunal de Contas da União quando comandava a Secretaria de Ciência e Tecnologia do DF entre 2009 e 2010. Os equipamentos teriam sido empregados ilicitamente na campanha eleitoral de 2010. No habeas corpus, a defesa do senador alegou que os crimes imputados ao réu teriam objetivo eleitoral e requereu eliminar a suspensão dos efeitos do acórdão. Em junho, o relator do habeas corpus no STJ, ministro Joel Ilan Paciornik, concedeu a liminar para suspender os efeitos do acórdão. O ministro considerou que o acórdão confirmatório da condenação resultava na inviabilidade da participação do réu na disputa eleitoral deste ano, em circunstância na qual poderia ter havido violação ao princípio do juiz natural. No julgamento do mérito, o ministro afirmou que os autos revelam não terem sido imputados crimes eleitorais ao senador. Assim, os ministros da quinta turma não reconheceram constrangimento ilegal. Ao revogar a liminar, o político que é candidato a governador do Distrito Federal volta a figurar na condição de condenado e fica, em princípio, impedido de disputar a eleição.